Salve, 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 galerinha aqui do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou começar aqui um grande presente pra vocês, hein? Apresentou o Marcelão, falando diretamente pro iniciante. Grande presente pro apresentado do Marcelão, falando pro iniciante. Coisa rara de se ver aqui no YouTube. Eu decidi fazer esse curso, porque tem muita gente iniciante chegando agora no meu canal. Tá esse curso aqui que vai chamar Trade pra Iniciante, beleza? Então você vai poder começar aqui a entender um pouco da desomenclatura, um pouco da minha visão sobre o mercado. Enfim, vou passar bastante coisa aí pra vocês. Na aula de hoje eu vou começar falando sobre o trader, né? Já que você quer ser um trader, você vai realizar um trade. Você vai realizar uma negociação. Então o que é um trader? O que é um trade? Quando você compra uma maçã, você comprou a maçã por R$10, você vendeu a maçã por R$15, você realizou um trade, você realizou uma negociação e você teve o lucro ali de R$5 na maçã. Se você comprou a maçã por R$10 e vendeu ela por R$8, você tomou um stop. Se você comprou a maçã por R$10 e vendeu ela por R$8, você fez um trade negativo, uma negociação negativa, porque você vendeu ela por um valor mais barato do que você comprou. E o trade nada mais do que isso. O trader é o cara que ele realiza as operações no mercado. O trade é a negociação que você abre. E no mercado você pode abrir operações em vários tipos de mercado. Eu, por exemplo, utilizo o Forex. Esse curso aqui, ele vai ser mais focado em Forex, tá? Que é o que eu mais opero, que é o que eu curto assim pra realizar trade. Na próxima aula eu vou estar te ensinando os tipos de trade, né? Então eu vou falar na aula de hoje sobre alguns mercados e o que é um trade em si. Por exemplo, eu opero o mercado Forex, né? No mercado Forex eu tô praticamente apostando numa valorização de uma moeda e na desvalorização de outra moeda. Por exemplo, eu opero Shao SD. Shao SD é ouro, né? Dólar, por exemplo. Tem euro dólar, USD, JPY, enfim. Sempre tem uma relação base, cotação. A gente compra base e quer vender pela cotação. Ou seja, se eu compro ali um euro a 10 e eu vender um euro ali a 15, possivelmente eu vou ter o lucro. Se eu comprei um euro a 10 ali e vendi a 8, eu tomei um stopzinho. A vantagem do Forex é que você pode vender, diferente do mercado de ações, você consegue vender sem ter, né, o ativo em si. Mas o trade nada mais é do que você acreditar que aquilo que você tá comprando, né? Que aquilo vá se valorizar e que você vai conseguir obter lucro com aquilo. Ou, por exemplo, no Forex, que é um mercado derivativo ali, que você pode apostar também e lucrar tanto na queda quanto na alta da paridade, por exemplo. Os mercados mais comuns pra se realizar trade, cara, Aí que a gente tem que começar agora a entender algumas questões. Você pode realizar trade em qualquer tipo de mercado. Como eu falei, se comprou a maçã e vendeu ali, já é um trade, né? Nada mais é do que uma negociação. Mas tem mercados mais específicos, entende? Existe ali, tem pessoas que fazem trade, por exemplo, no mercado de ações. Você pode chegar ali, plau! Posso fazer trade no mercado de ações? Pode. Só que tem uma característica específica, entendeu? Tem uma rotina, um acompanhamento específico pra aquilo. Então você tem que se preparar pra operar o mercado de ações dentro das características que você desenhou. Você pode fazer trade também, por exemplo, em mercado de moeda, que é o que eu faço. Que, na minha opinião, assim, pessoal, é o melhor mercado do planeta pra realizar trades, operações, por exemplo. O mercado Forex tem muito volume e volatilidade. Ou seja, você tem grande volume de negociação, grandes bancos, grandes instituições, dando força, né? Naquela região que você tá entrando. E ao mesmo tempo que a gente tem volume, como tem grande volume, a gente tem também volatilidade, que é a movimentação do preço. Então esse conjunto pro Forex, na minha opinião, faz o Forex ser o melhor mercado do planeta pra se realizar trade. Até porque o Forex é o maior mercado do mundo. Então automaticamente ele vai ser o melhor mercado pra trade. E o Forex é a Fórmula 1 do mercado, entende? Você pode realizar trades também, cara. Assim, o que a galera mais utiliza, né? Você pode fazer trades também, por exemplo, em index, tá ligado? Tem muita gente que faz trades em mini-contrato aqui no Brasil. Tem algumas particularidades também, né? Como capital, por exemplo. É importante você ter um capital razoável. Eu já gosto de falar de cara. Ah, Marcelo, dá pra operar mini-contrato com pouco dinheiro? Difícil. Assim, menos de 5 mil pra cima. 5 mil ainda é uma margem média. O ideal ali é uns 10 mil reais pra cima no mini-contrato. Você pode operar outros index também, como HK50, German30. Alguns index americanos, tipo Nasdaq, Dow Jones. Também são opções pra você realizar trades. Eu vejo hoje pessoas também realizando muitos trades em criptomoedas e tal. Enfim, são os mercados mais utilizados pra se fazer esse tipo de operação. A grande diferença é, no comecinho, é importante vocês entenderem que a mesma estratégia gráfica, ela pode ser utilizada em mercados diferentes. O estilo operacional gráfico, o que é o gráfico? É o plano de trade, né? Ele pode ser utilizado em variados tipos de mercado. O mesmo plano de trade. Porém, a forma como você visualiza o mercado, a forma como você analisa o mercado e a fase como você vai se comportar em cada tipo de mercado é o que vai fazer a diferença nas suas operações. Então, você pode estar realizando um trade, muita gente fala Ah, eu quero ser trader, eu quero ser isso, eu quero fazer operações e tal, mas não sabe qual tipo de mercado vai entrar. Ou o cara entra em todos os mercados, às vezes até de forma confusa. O cara só sai entrando, sai operando, vai, traça umas médias ali, umas linhasinhas, né? Sai operando de qualquer jeito e esse cara acaba não tendo consistência. Por isso que, no comecinho, né? Como você tá chegando agora nessa primeira aula, é importante você entender qual é o mercado que você vai realizar o trade, entendeu? Porque cada mercado, ele tem uma particularidade, tá ligado? Por exemplo, o mercado de ações, ele tem uma particularidade X, que eu vou falar na próxima aula. O mercado de Forex, ele tem outra particularidade que você vai buscar, entendeu? É um outro comportamento, é uma outra dedicação. Então, o mercado de ações vai te exigir uma porcentagem de dedicação. O mercado de Forex, ele vai te exigir uma outra porcentagem de dedicação. O mercado de índice ali, no geral, é uma outra porcentagem ali também de dedicação. Então, sabendo isso no comecinho, vai fazer com que você não opere de forma aleatória, sai operando completamente errado. E saber escolher o mercado é importante pra você entender a rotina que você vai aplicar. Porque de cara é importante você entender também que você não vai conseguir dar conta de todo tipo de mercado. É muita oferta na internet. Ah, tem o fulano falando de Bitcoin, tem o fulano falando de Forex, tem o fulano falando de Mini. Aparece a oferta de índices no geral, HK50 e tal. Na verdade, isso acaba te levando pra operar vários tipos de mercado. Mas o importante é você entrar, escolher um mercado, dominar a parte gráfica. Ter um operacional confiante ali. Entender que você tá confiante naquele tipo de mercado. Que você tá conseguindo ter resultado. E aí você pode ir conhecendo outros tipos de mercados aí. O mercado de trade é muito lucrativo, né? Você consegue justamente o mercado que te possibilita conquistar porcentagens acima do que tem por aí, acima do normal. E isso vai depender único e exclusivamente de você. Então, no começo, você tem que saber o que é um trade. O que o trader faz. E principalmente, os principais tipos de mercado que você pode realizar esse tipo de operação. Beleza? Só pelo presente do Marcelão, tá falando o básico pra vocês aqui. Já deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Se você é um cara mais avançado. Pô, Marcelão agora, pai. Daqui a pouco reclama, né, mano? Pô, Marcelão agora. Tá falando pra iniciantes, isso aqui. É bom, tem que pensar em todo mundo, né? Então, a gente continua tendo o conteúdo avançado, óbvio. E também a gente fala pro iniciante que, às vezes, não entende o que eu tô falando, entendeu? Então, esse curso é um grande presente pra todo mundo. Se você é um cara avançado, pega esse curso que eu tô dando aqui, gratuito. E manda pros seus amigos aí, que tão começando agora no mercado, né? Que você já sabe que vai bater cabeça. Então, já começa. Já manda pra assistir essa sequência de vídeo aí. Beleza? E se você é iniciante, presta muita atenção nas palavras que eu irei mencionar nas próximas aulas. Valeu? Tei! Tchau, tchau! Tchau, tchau!